E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogAD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Ah, o cara fala tudo pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana é algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis no meu pé, não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de pute, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasga essa porra, é dinheiro pra minha família. Com a sua rima, pesada, bolada, sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o tisu, todo mundo me ama o livro, mas todos os notários guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, ah, só que rimando você não é eficaz. Essa tisu não é arte da guerra, é racionais, essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco, agora não é sessão. Eu sou a imagem semelhança de Deus, o do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto, isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já na dor no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula, tá me abriguando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada, cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, ó, piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada, então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa, eu não tô entendendo esse mano. Fora no espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo? Manuel, acabe com a sua vida. Chama você de ufona. Chama o casinha e enxame pela torcida. Pede pra começar isso que me motiva. Acabando com o dedo, elevando também minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento, virei uma máquina mortífera. E pra você eu não vou perder. E pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto. Acabo com você, seu fã clube vai ficar de muito. Meu fã clube não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos, isso é brinquedo de diversão. Nem venha entrar no parque, não aguento o parque. Que cê não tem altura quando o assunto é ataque. Hein? Cê pode voltar com essa de estressar. Cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. O que é que eu me lembro, mano? Agora eu não acompanho. Então agora, mano, cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu. Agora eu tenho que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu só sabe dos seis caminhos. Que te bota, mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota. Cê é dos seis caminhos, eu vou te explicar. Eu sou eixo trancarrui, dessa aqui não vai passar. XL quando eu faço rima. Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina. Cê não fez rima. E agora uma ova, um peito e uma barriga. Tá bebendo igual camelo, é três corcovas? É dentro do meu cantinho. Eu quero falar isso, é absurdo. Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo. Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola. Tem mó papão. Ele como, meu mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog, eu sempre zonço a testa. Meu amor, tá acabando a energia, raciona. Desliga o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com LED. O que ele é pó de pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. MC de mês e mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguer. Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz. Vê, cê não traz os meus ideais pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo. E você tá na palma da mão, eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho um mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor cê entender, seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que é que o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo. E nesse carro por dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem. Que dentro de cada pessoa cabe o mundo. E hoje eu destruo seu porque seu planetinha nem ninguém. Diz eu sei, tudo bem. Amigo, agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não, o R.J. é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho, melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Tipo Vedita, verme maldito. Tem meses, cê apanhou, cê apanhou. Eu sou Goku Toma, uma semente dos deuses. Toma, uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Nós é mais pra cima. Tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga. Ei, não tem bosta nessa casa. Não tem mares, sem prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo. Cê compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo, meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Soulja, cê não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz, eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, tu, tu. E aí, tu. Tá ligado? Isso que eu te falo. Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto, tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho. É meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rimo. Eu destravei a parafão. Tu, tu, tu. Eu tenho Dudu e Edu. E agora? Não, mano, eu espero. Falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas sigo, cê é duro pra caralho. Mas cê é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo. Com meus mano, eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada pra cá. Nada a ver. Tá ligado nessa? Você vai se fuder. Falou de parafal. Eu não fico descalço. Meu flow é parafal. Papapapara falso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra. Eu não me entrego, amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso. Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil. Eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado. Eu acho que funcionou. Ah, que triste, triste. Cê põe o dedo e restringirzei no beat. Oh, Krauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro feet. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se cê que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu sei porrada. Fala quantas coisas que quer trocar. Yeah, vem geral. Então demorou. Yeah. Yeah. Uou, 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 uou. Tempo. Yeah. Falou que eu sou playboy. Tá ligado. Só comprava, mano, quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais solteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então eu sigo nessa fita. Tá ligado, mano? Eu vou na batida. Cara já rima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda rima repetir. Ae, ae, ae. Eu cresci lá na 12. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olha pra todo mundo é cheque igual. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado. Enfim a porra no do seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo. Eu admiro você tão chato pra caralho. Yeah. Então, rapazes, aqui foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. E deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta que do canal em nosso lugar de.